Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e agora nesse vídeo eu vou mostrar como você faz para trocar o tipo de conta do perfil do usuário, podendo ser o seu ou até mesmo de outro usuário que esteja utilizando a máquina, ok? Então é necessário às vezes fazer essa modificação de modo que se o perfil é personalizado, ele não tem alguns privilégios e você alterando para o perfil de administrador, essa conta poderá fazer até mesmo instalação de programas e aplicações, tá certo? Então vamos lá, passo a passo aqui. Bom, primeiro eu vou dar um clique na minha aba aqui do menu, aqui mais abaixo eu tenho configurações e no canto já, no centro aqui à direita eu tenho gerenciador de configurações, vou dar um clique nessa opção, ela vai abrir essa janela e agora aqui eu tenho na parte de baixo à direita, usuários e grupo, vou dar um clique nessa opção então ela vai abrir, vou aqui maximizar e observem que esse painel aqui ele me mostra os usuários que estão instalados, ou seja, que estão adicionados ao computador, certo? Utilizando o sistema. Bom, aqui nesse caso só tem o meu nome, mas poderia ter outras pessoas caso fossem adicionado. Bom, aqui a configuração do usuário e o tipo de conta, no caso aqui está personalizado, nesse caso eu poderia alterar o nome, se eu quisesse eu poderia trocar com facilidade, seria só trocar o nome e clicar em ok, mas para alterar, para eu alterar o tipo de conta de personalizado para administrador, eu preciso clicar em modificar, sendo que por sua vez ele vai pedir uma senha de root ou de super usuário de um administrador. Se você não tem essa senha de super usuário ou de administrador, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que vai mostrar para você como definir a senha de root, a que tem privilégio e controle total da máquina. Então veja bem, uma vez que pediu aqui a senha de root, eu vou digitar a senha, ele vai abrir essa outra janela e observem que esse perfil encontrava-se como personalizado. Aqui abaixo eu tenho administrador e lembrando que o administrador ele pode fazer qualquer coisa no sistema, inclusive instalar e atualizar programas conforme foi dito anterior. Então feito isso, agora basta eu clicar em ok e fechar. Pronto, esse usuário agora, nesse caso, ele já vai estar como usuário administrador. Isso você pode ser, voltando aqui, você pode ver que ele já está como administrador e tirou o personalizado. Então agora, independente de ter sido o seu perfil ou de outro, essa pessoa já vai ter também privilégio para fazer as modificações no computador. Ok, no sistema. sistema. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.